A Polícia Militar apreendeu drogas, armas e munições numa operação no bairro Eldorado, em São Mateus. O nosso colega João Batista está conosco e traz essas informações. João, resuma pra gente essa história, por favor. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham o Sin Notícias. O registro foi feito da noite desta segunda-feira, no bairro Eldorado. O local já vinha sendo monitorado há alguns dias pela polícia. O alvo da operação foi uma residência que, de acordo com levantamentos da Polícia Militar, funcionava como ponto de venda e distribuição de entorpecentes. O comandante da operação, Capitão Jordan, detalhou a dinâmica do trabalho da PM. Os militares da Força Tática do 13º Batalhão tiveram algumas informações e, através de uma proatividade dos militares em questão, eles buscaram ter mais informações sobre o tráfego de drogas no local e tiveram informações sobre um local específico. Por meio disso, eles descobriram um local adequado para fazer uma observação do que acontecia naquele ambiente. E puderam observar que havia um fluxo de pessoas indo e voltando na proximidade, pegando alguns objetos que, de longe, não dava para ver. E aí fizeram a abordagem que culminou na apreensão de ontem. Quanto foi apreendido de drogas? De drogas, nós temos a apreensão de 10 tabletes de pasta básica de cocaína, 19 tabletes de maconha, 4 pedaços menores de maconha, 222 pinos de cocaína, 52 buchas de maconha, 400 pedras de crack, aproximadamente. Exatamente. Exatamente.